Música Venha para a década do oceano! A ausência de luz, altas pressões e baixas temperaturas caracterizam 80% do mar sob jurisdição brasileira que tem profundidades superiores a 200 metros. É o mar profundo, um ambiente riquíssimo e pouco conhecido e explorado. Apesar de ser um ambiente extremo, os ecossistemas de mar profundo abrigam um número significativo de espécies marinhas. Conhecemos aproximadamente 226 mil delas, mas há estimativas de mais de um milhão de espécies, todas perfeitamente adaptadas. No mar profundo, vivem espécies bioluminescentes e os chamados seres extremófilos, que vivem em locais com características extremas, como as fontes hidrotermais, com altas temperaturas e gases dissolvidos. O mar profundo é um local de interesse para a mineração e a produção de petróleo. Para evitar os impactos já conhecidos e controlados dessas atividades, é necessário seguir monitorando e protegendo esses habitats extremamente peculiares. Venha para SP Ocean Week 2023, a Semana do Mar de São Paulo, de 30 de agosto a 3 de setembro, no Memorial da América Latina. Apoio TV Cultura. Patrocínio Repsol Senopec Brasil Instituto AEGER Apoio TV Cultura.